gerente de ti? todo mundo da ti vem pra cá e faz a vida né? ah ti aqui ganha grande é mesmo? mas tu é daqui mesmo? da belga? não não eu trabalho na belga eu trabalho na belga, eu trabalho na bélgica eu trabalho na bélgica, eu trabalho na bélgica eu trabalho na bélgica, eu trabalho na bélgica senta no chat